Música Olá, saborosa e suculenta, a carne brasileira faz sucesso não só por aqui, mas em muitos países. O Brasil é o segundo maior exportador de carne bovina do mundo. E para manter a fama e a qualidade do nosso produto, é preciso atenção redobrada com a saúde do gado. Por isso é grande a preocupação com a febre aftosa. O único estado livre da doença é Santa Catarina. Uma das estratégias do governo é manter o calendário de vacinação em dia para afastar a aftosa do rebanho. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Plínio Lopes, coordenador do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Tudo bem, Plínio? Olá, Carla, tudo bem? Muito obrigada pela presença. É um prazer estarmos aqui discutindo um assunto que para o nosso país é de grande importância. Bom, então vamos começar explicando o que é a febre aftosa. Bom, a febre aftosa é uma doença causada por um vírus, é uma virose, que acomete os animais de casco fendidos, os ruminantes, bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, que são esses ruminantes domésticos, outros ruminantes também que têm casco fendidos, além de suínos e outros animais da mesma categoria. E quais são as consequências para os animais? Bom, as principais consequências são perdas econômicas. Além do próprio incômodo da doença, não é uma doença de alta mortalidade, mas que causa alguns sintomas como os característicos, que são a presença de aftas na boca com bastante salivação ou insalivação e causa também problemas de aftas entre as unhas, dificultando a alimentação dos animais, dificultando também o andar dos animais, levando a manqueira, que a gente chama manqueira. Então, dois sintomas característicos que o produtor, identificando nos seus animais, já pode suspeitar da doença e procurar o serviço oficial para comunicar uma suspeita dela é exatamente a babeira e manqueira popularmente chamada. Então, o grande prejuízo é o prejuízo econômico com a perda de peso dos animais e também o prejuízo comercial. Porque a nossa imagem fica manchada lá fora, né? Exatamente. Além de dificultar a comercialização desses animais, ele cria barreiras comerciais, tanto interna como externa para o nosso país. E o animal com essa doença, ele tem que ser sacrificado? Bom, a medida, o sacrifício é uma medida adotada dentro de um programa de erradicação. Existem outras medidas também que a gente adota para evitar a disseminação da doença e o uso da vacinação é uma das estratégias que pode se utilizar. Mas, para a erradicação da doença, uma das medidas mais eficientes é o sacrifício do animal. Bom, e o Brasil hoje está livre da febre aftosa? Bom, nós estamos com 60% do nosso território, hoje, reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa. A grande parte desse território é reconhecida como livre com vacinação. Santa Catarina apenas é reconhecido livre sem vacinação. Por quê? O que Santa Catarina fez para não precisar mais vacinar o rebanho? O status de livre sem vacinação é o status máximo do programa e de controle da doença que todos almejam alcançar. E o Brasil, dentro de sua estratégia, ele começou com a implantação de zonas livres com vacinação e procurou avançar na sequência com a livre sem vacinação. No início, em 2000, quando nós suspendemos a vacinação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, houve uma reintrodução da doença no Rio Grande do Sul, levando o retorno da vacinação naquele estado em 2001. Mas Santa Catarina, diante das suas condições e também das medidas de prevenção que foram implementadas, resolveu continuar com a condição de manter um estado livre sem vacinação. E logo na sequência, em 2007, nós conseguimos submeter aquele estado ao reconhecimento internacional, obtendo esse reconhecimento. Então, para se avançar para uma situação dessa, para esse status máximo, é preciso implementar, sobretudo, a vigilância e as medidas de prevenção para proteger a área de uma possível reintrodução da doença. E essa estratégia vai ser feita como? De que forma que vocês pretendem fazer com que o exemplo de Santa Catarina seja seguido por todo o país? Bom, a nossa prioridade hoje no país é avançarmos com a zona livre com vacinação. Nós estamos trabalhando hoje na região nordeste e em parte do Pará. Estamos numa fase, numa das últimas etapas do processo de reconhecimento, que é o inquérito soro epidemiológico, que começou nesse segundo semestre e tem uma previsão para terminar no semestre, no próximo semestre, no primeiro semestre de 2013. Então, com isso, nós vamos ter mais um avanço aí em torno de 20% de reconhecimento, se tudo transcorrer bem nas avaliações, um incremento de 20% no nosso território nacional como livre com vacinação. E logo, na sequência, também já estamos trabalhando alguns aspectos estruturais e técnicos que são necessários nos serviços veterinários da região norte e nordeste, norte, desculpe, que é o caso do Amazonas, Amapá e Roraima, para que, na sequência, nós busquemos o reconhecimento também nacional e depois o reconhecimento internacional dessas regiões. Paralelo a isso, nós estamos discutindo alguns aspectos do programa, estruturais e de procedimentos, criando as bases necessárias para que possamos avançar com reconhecimento, ampliação da zona livre sem vacinação. Então, acredito que nos próximos anos nós consigamos ter avanços significativos nesse novo status, nesse status aí de zona livre de febre oftalda sem vacinação. Bom, só para a gente entender melhor, como é que é feito hoje o controle da doença? Você tem a vacina, mas também tem outras medidas, né? O senhor falou que tem fiscalização, vigilância, como é que é isso na prática? Exato. O controle da doença, ele passa, sobretudo, por um serviço bem estruturado e atuante na área. Então, nós temos como estratégia do nosso país adotado preliminarmente o reforço e a estruturação de nossos serviços veterinários em cada estado. Então, passo obrigatoriamente por isso aí. Além disso, nós temos trabalhado os aspectos, esse serviço precisa trabalhar, ser operante. Ele precisa fazer vigilância, ele precisa estar preparado para detectar a doença rapidamente e poder debelá-la rapidamente, evitando a sua difusão e impactos econômicos maiores, caso ela reintroduza numa área. E nesse trabalho todo de erradicação e de prevenção, nós temos usado a vacinação como uma das ferramentas importante e com muito sucesso no programa de erradicação do nosso país e de prevenção. Então, a vacinação é uma das medidas adotadas, mas existe a estruturação, primeiramente, a vigilância da doença e a vacinação como uma das ferramentas para controlar e para prevenir a reintrodução da doença numa área. Sai caro manter a imunidade do rebanho? Bom, hoje nós, no país, aplicamos em torno, por ano, em torno de 350 milhões de doses. Calculando a um custo médio, vamos imaginar que de um real a dose, ela varia em torno disso, então seria, no mínimo, gastado só com vacina, sem estarmos calculando outros custos com o manejo dos animais para fazer a vacinação e com manutenção de equipamentos e etc. nós estaríamos gastando em torno de 350 milhões só com a vacina. Então, tem um custo significativo. E qual o custo para o produtor? Bom, o custo, nós não temos calculado precisamente esse custo, porque existem muitas variáveis envolvidas que não estão sob controle. Mas nós podemos afirmar que um custo mínimo para o produtor seria, pelo menos, de R$ 1,00 por dose aplicada nos seus animais. Então, depende muito do tamanho do rebanho e depende da estrutura que ele necessita para manejar esse rebanho. Agora, a gente está falando em prevenção, né? Com certeza. A vacinação, como eu falei anteriormente, ela tem sido uma das ferramentas muito importantes no processo de erradicação da doença no país. O uso dela e o uso de uma vacina de qualidade como nós usamos no país impactou muito positivamente no processo. Nós tínhamos, em determinadas épocas, na década de 70, de 80, nós tínhamos milhares de focos no país. Então, com a melhoria dos serviços, com a atuação desses serviços e a melhoria da vacina e também a amplitude de seu uso, né? Que foi aumentando a cada ano, nós conseguimos debelar a doença e hoje estamos há seis anos sem registro da doença em nosso país. Como é que o Ministério da Agricultura organiza o calendário de vacinação? Bom, o calendário, ele leva em consideração alguns aspectos. São os aspectos, primeiro, da própria região, os aspectos climáticos, os aspectos de risco e também o próprio histórico da doença e alguns estudos que nós temos feito em relação à própria proteção imunitária do rebanho e o histórico de última ocorrência da doença. Com isso, nós temos estabelecido várias estratégias de vacinação no país. Então, nós temos estados que vacinam uma vez por ano, como é a região do Pantanal e o estado do Amapá, que não tem condições de fazer mais vacinações. É isso, nessa vacinação, nós vacinamos todo o rebanho. Nós temos regiões que já há bastante tempo não têm ocorrência da doença. Nós temos uma alta proteção imunitária apresentada nos estudos sorológicos e aí nós adotamos a estratégia de vacinar o rebanho até 24 meses, duas vezes por ano e uma vez por ano todo o rebanho acima dessa faixa etária. E nós temos regiões ainda que nós vacinamos semestralmente todo o rebanho de bovinos e búfalos. Por que só de bovinos e búfalos? Porque nós temos estudos que demonstram que controlando a febre aftosa nessas espécies, nós temos um controle eficiente à erradicação da doença, como na América do Sul tem se adotado essa estratégia e tendo o resultado que nós temos obtido. Então, são algumas medidas e baseado nisso, nós estabelecemos qual é a melhor data de vacinar os rebanhos. Hoje, a maioria dos estados vacina no mês de maio e no mês de novembro. Alguns estados, por questões principalmente climáticas e facilidade de manejo, varia um pouco a vacina em outros meses do ano. O produtor é punido se não mantiver o calendário de vacinação em dia? O produtor tem um prazo, normalmente são de 30 dias para vacinar o seu rebanho e tem um prazo um pouco, varia aí de estado, tem estados que vai 10 dias, outros até 15 dias após o final da campanha, para comunicar a sua vacinação nos escritórios do serviço oficial. Se ele não cumprir esse calendário de vacinar os animais, ou mesmo vacinando, não comunicar, não regularizar a sua vacinação no serviço oficial, então o estado aplica uma penalidade. A primeira penalidade, ele deixa de movimentar, ele não consegue tirar a guia de trânsito animal para movimentar os seus animais. Então, ele fica com os animais na sua propriedade, sem poder ter o documento legal para cobertar o trânsito. E depois, são aplicadas penalidades pecuniárias, multas, que variam também de estado para estado. E mesmo assim, eles são notificados para fazer a vacinação imediatamente, sob acompanhamento oficial. Plínio, não adianta nada o Brasil fazer o dever de casa e o país vizinho não cumprir aí com a tarefa. O que é possível fazer com o país vizinho que tem a febre afetosa? Nós temos feito várias ações nos países vizinhos, principalmente naqueles países que têm uma relação de proximidade maior com o Brasil, é o caso Bolívia e é o caso Paraguai, e que tiveram ocorrências mais recentes da doença. Em 2007, nós tivemos os últimos casos notificados na Bolívia, no departamento de Santa Cruz, e tivemos agora em 2011 casos notificados no Paraguai. Então, nós temos trabalhado em conjunto nas fronteiras, trabalhando principalmente os aspectos de vacinação e trabalhos de educação sanitária. E agora, nós estamos apoiando o Paraguai, no seu estudo, depois de passado mais de seis meses da última ocorrência da doença, nós temos apoiado o Paraguai, sob a coordenação do Centro Pan-Americano de Febre Afetosa, no seu estudo, no seu inquérito sobre epidemiológico para uma restituição de status. Então, nós estamos enviando, já temos um profissional que foi enviado ao Paraguai recentemente para apoiar nesse trabalho, e temos uma equipe que estará se deslocando para o Paraguai até a próxima semana. Então, nesses próximos meses, nós estaremos com uma equipe apoiando aquele país no seu estudo. E temos procurado discutir com esses países medidas conjuntas, principalmente nas fronteiras, que nós mantenhamos uma vigilância conjunta nas fronteiras, que, para nós, representa o maior risco, diante das suas características peculiares de fronteira, de uma possível reintrodução da doença, caso a doença exista no território da América do Sul, alguma parte da América do Sul. Está certo, Plini. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Agradecemos e estamos sempre à disposição. Obrigada. Outras informações na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.